Depois do furacão, a tempestade. Milhares de habitantes de Nova York continuam à espera da ajuda do governo, em especial os mais desfavorecidos. Em Alphabet City, um bairro pobre de Manhattan, as associações religiosas são as únicas a prestar assistência à população quando as lojas do bairro continuam encerradas e a maioria das casas permanece sem eletricidade nem água potável. Há uma enorme frustração e um sentimento de abandono. Os residentes veem a ajuda a chegar a outras áreas da cidade. Nos últimos dias conseguimos obter mantimentos, mas a maioria não provém do governo, mas de organizações de caridade. A penúria de combustível arrasta-se na cidade. O presidente da Câmara de Nova York, que garantiu que a maratona da cidade se vai desenrolar este fim de semana, é acusado igualmente de ter abandonado a zona de Staten Island, onde o furacão Sandy provocou pelo menos 20 mortos. Eu quero voltar a casa, mas não tenho uma casa. É uma situação angustiante. Quero regressar a casa, mas há minha casa. A reconstrução das zonas sinistradas deverá ser uma das mais caras de sempre no país, quando a fatura dos danos e prejuízos se leva a mais de 70 mil milhões de dólares.